Como é que começa? Um desafio constante, conhecimento vasto do mercado, cooperação e capacidade de inovar. Está bem, com calma. Bora. Um desafio constante, conhecimento vasto do mercado, conhecimento, cooperação e capacidade de inovar. Está quase, bora. A seguir já vai sair. Agora vamos continuar. Um desafio constante, conhecimento vasto do mercado, cooperação e capacidade de inovar.